Fugindo da nostalgia Fui procurar alegria Na ilusão dos cabanéis Sinto beijos no meu rosto E bebo por meu desgosto Relembrando quem tu és E quando bebendo espir Uma taça que esvazi Vejo uma visão qualquer Não distingo bem o vulto Mas deve ser do meu culto O vulto desta mulher Quanto mais ponho a bebida Mais a sombra colorida Aparece ao meu olhar Aumentando o sofrimento No cristal em que sedento Quero a paixão sufocar E no anseio da desgraça Encho mais a minha taça Para afogar a visão Quanto mais bebida Eu ponho Mais cresce a mulher No sonho Na taça E no coração Não entendi Não entendi Eu ponho Muito branco Eu ponho